Olá, estamos de volta com o nosso encontro semanal que mantém você informado sobre o que foi destaque na Justiça Federal da Primeira Região. Confira! Música Advogados questionam regras dos presídios de segurança máxima, mas Justiça Federal mantém a determinação de que estes profissionais retirem o cinto ao entrar nessas unidades prisionais. Justiça Federal condena réus pela prática do crime de tráfico internacional de mulheres para a Alemanha. Sobre este assunto, eu converso com o Juiz Federal Valisneide Souza Oliveira. Está no ar o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Música Justiça Federal entende como válida a determinação para que advogado retire itens do vestuário para entrar em presídios de segurança máxima. Confira na reportagem. Música Nos presídios brasileiros, há uma série de regras que precisam ser cumpridas para garantir a segurança. Neste, em Brasília, por exemplo, os visitantes são orientados sobre as exigências. Esta mulher, que prefere não ser identificada, toda semana visita o filho que está preso há quase quatro anos e o procedimento é o mesmo. Música Pega a senha primeiro, a espera, chama o número, faz o cadastro, passa lá, dá o nome, né, informa o que você está levando, sacola, dinheiro, essas coisas. E aguarda ser chamado para a revista, que é as frutas, as coisas que leva. E a outra revista, né, você passa, dá as coisas que você lhe entrega, né, que você está levando, depois pega a fila para a revista e pronto. Ela acabou se acostumando com as normas de segurança, por isso já sai de casa sem nenhum objeto que possa comprometer a visita. A presilha de metal não entra, brinco, anel, aliança, piercing, nada, cordão, óculos, só se for de grau, isso tem que entrar tudo de branco, havaiana. Eles falam que tudo serve de arma para os presos. O brinco tem aquele negocinho, cinto pode forcar, casaco também de, tem capuz, não pode. E nos presídios de segurança máxima, as regras são ainda mais rígidas, até mesmo para os advogados. Apesar das prerrogativas desses profissionais, há penitenciárias que exigem, por exemplo, que eles retirem o cinto da calça para entrar e conversar com o cliente. Um advogado chegou a questionar essa determinação na justiça. Alegou que houve excessivo rigor e abuso nas regras da penitenciária e que a exigência não é autorizada por lei. Sustentou ainda que não existe risco para a utilização criminosa do cinto da calça porque, no caso, o advogado sequer tem contato pessoal com o preso. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou os argumentos do advogado, confirmou decisão anterior e entendeu como válida a determinação. A relatora, a desembargadora Mônica Cifuentes, destacou que a medida é necessária por questões de segurança. Pode parecer uma coisa básica, uma coisa boba, mas exatamente há meses antes da decisão, houve casos em que praticou-se violência com a utilização de cinto e, salvo engano, até houve uma tentativa de morte, uma peça aparentemente inofensiva, mas que dentro de um presídio de segurança máxima, ela tem uma relevância muito grande. Ela pode colocar em risco não só a própria incolumidade do preso, como dos funcionários que trabalham ali, dos policiais, e até mesmo dos próprios advogados. Para o Procurador-Geral da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, o advogado não deveria ter que passar por esse tipo de situação. A OAB entende que há uma violação de prerrogativas. O advogado tem direito de livre acesso a qualquer órgão público, dentre eles o presídio. Então, não haveria nenhum motivo justo para tirar um cinto em relação à sua entrada no presídio. Ainda de acordo com o representante da OABDF, em Brasília não houve queixa com relação ao cinto, porque normalmente não é preciso retirar o item do vestuário. Mas as advogadas da capital do país reclamam de outra exigência dos presídios. Normalmente a gente tem assuntos sobre a extensão em relação à bolsa. Se pode ou não vistoriar a bolsa do advogado ou da advogada. Nós temos esse entendimento que também é uma violação. Ou seja, isso tudo pode ser considerado uma violação em um caso concreto. Havendo as demandas suficientes para averiguar se há ou não a lesão, a OAB tem que agir efetivamente em acordo com o advogado. O assessor-chefe de imprensa da Secretaria de Segurança do Distrito Federal explica que em Brasília não se exige a retirada do cinto dos advogados porque os presídios da cidade não são de segurança máxima. Aqui no Distrito Federal a gente ainda não julga ser tão necessário porque a gente não utiliza aquele sistema RDD, do regime disciplinar diferenciado, que precisa ser estritamente mais rígido que o daqui. Então a gente ainda consegue entrar em um consenso com a OAB para que o advogado mantenha o cinto na hora desse encontro. No caso dos presídios de segurança máxima, algumas regras precisam ser cumpridas ao pé da letra e o rigor precisa ser o máximo possível para manter a segurança do local, senão perde a principal característica que é o regime disciplinar diferenciado. Acompanhe depois do intervalo. Justiça Federal aumenta a pena de réus que traficavam mulheres para a Alemanha. Os magistrados da quarta turma do TRF da Primeira Região foram unânimes em aumentar a pena dos réus pela prática do crime de tráfico internacional de mulheres com a finalidade de exercer a prostituição no exterior. Confira na reportagem. Tráfico internacional de mulheres. Um crime grave e que ainda ocorre com frequência no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, só no Brasil, em 2013, houve um aumento de mais de mil por cento no número de denúncias. Mas há mulheres que sequer estão aqui para contar a própria história de sofrimento e exploração no exterior. A filha de seu João, por exemplo, foi para a Espanha conquistada pela falsa promessa de trabalho em uma lanchonete e nunca mais voltou. Duas irmãs dizem que já tinham passagem por lá. Então, veio fazendo essa proposta e falando que era muito bom, que ela ia ganhar muito dinheiro, ela trabalhava lá, fazia isso, mais aquilo, né? E aí ela pegou e levou ela na conversa. Mas nada disso aconteceu. O trabalho, na realidade, era em boates. E Simone foi obrigada a se prostituir. Ela chegou a escrever uma carta para o pai contando sobre a rotina nas mãos dos traficantes. Em um dos trechos, ela revela que se alimentava mal, passava frio e vivia em um lugar deprimente. Ali chorava todos os dias. Chorava com vontade de vir embora e cadê o jeito, né? Simone não conseguiu voltar para o Brasil. Ela teria tentado denunciar os traficantes, mas foi impedida. Mataram ela, assassinaram a minha filha lá. E há outras histórias, como a de Simone, pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, este professor, mestre de Direito das Relações Internacionais, especialista em tráfico de pessoas, pesquisou bastante sobre o assunto para o mestrado. E até escreveu um livro. Para entender melhor a respeito do tráfico, ele foi para o estado de Goiás, onde havia índices alarmantes, revelando que o estado era o que mais enviava mulheres para fora do país. A pesquisa sinaliza que o perfil dessas mulheres está entre 18 e 30 anos. São mulheres que têm pelo menos um filho. Elas recebem propostas de trabalho em outros países. Países como Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Dinamarca. Essas mulheres acreditam nessas promessas de trabalho, que geralmente são falsas. São propostas enganosas de trabalho. Elas visam melhores condições de vida, muitas vezes sabendo que vão para a prostituição. Edel se deparou com histórias impressionantes. Elas se deslocam para esses países. Lá, seus documentos e passaportes são retidos. Elas não conhecem a geografia do lugar. Elas não conhecem a língua. Elas são submetidas a jornadas de trabalho, de sexo, por muitas horas por dia. Há relatos de até 16 horas por dia. Essas mulheres geralmente têm que se manter sob efeito de drogas e de álcool para justamente suportarem esse tipo de rotina. Muitas acabam morrendo. De acordo com a coordenadora-geral de acesso à justiça da Secretaria de Políticas para as Mulheres, existe desde 2006 uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A partir dele, foi criado um plano composto por metas que visam combater o crime. Esse plano é formado de 115 metas, então em cinco linhas operativas distintas, onde a gente foca quais são as prioridades da política. Então, uma delas é adequar nosso marco regulatório, outra é produzir informação e dados e pesquisas sobre esse fenômeno, que é muito pouco conhecido ainda no Brasil, no nosso contexto. Nós temos a ideia também, a meta de capacitação de profissionais, de fortalecimento das políticas públicas e de campanhas, fazer campanhas de prevenção e atuação massiva, informando as pessoas sobre esse fenômeno e esclarecendo para que as pessoas possam também estar mais atentas e possam agir quando desconfiarem de alguma situação. A coordenadora da SPM reconhece que ainda falta informação para as mulheres com relação a este tema. A gente tem investido até em parceria justamente com o Ministério da Justiça, é investir em campanhas. Então, a gente teve uma campanha que foi muito conhecida que era do passaporte, que lá existia, no momento da pessoa tirar um passaporte, a Polícia Federal ajudava distribuindo cartilhas dizendo, olha, desconfie de determinadas situações. Se você documenta um direito seu, pessoal, então ninguém tira seu documento de você. Então, ficar atenta para essas coisas. Quando você for viajar, avise familiares, deixe telefone de contato. São medidas que são preventivas. A boa notícia é que o Ligue 180, central de atendimento à mulher em situação de violência que existe no Brasil, já atende ligações que vêm da Espanha, Itália e Portugal. A ideia é expandir para mais de 20 países o serviço. Outra questão positiva é que os traficantes têm sido punidos. Um caso chegou ao TRF da primeira região e a quarta turma determinou o aumento da pena dos réus que traficavam mulheres para a Alemanha. Entre outubro de 1998 e março de 1999, os réus promoveram a saída de cinco mulheres do Brasil. Elas foram levadas para se prostituírem na Alemanha. Ao analisar o caso, o colegiado entendeu que a materialidade e a autoria do crime foram demonstradas nos autos por meio de testemunhas, exames periciais e outras provas. Mas ainda há casos que não foram descobertos. Por isso, o ideal é sempre tomar cuidado para não cair nas mãos de traficantes e desconfiar de ofertas de emprego no exterior. Depois do intervalo, eu converso com o juiz federal Valisneide Souza Oliveira sobre a atuação da Justiça Federal no combate ao tráfico internacional de mulheres. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até já! Música O tráfico internacional de mulheres vem sendo realizado em nosso país há muito tempo. Entretanto, o fenômeno tem assumido enormes proporções nos últimos anos, com milhares de ações que chegam ao Judiciário Brasileiro todos os anos. Sobre este assunto, eu converso com o juiz federal Valisneide Souza Oliveira, que atua há muitos anos em várias criminais. É possível, doutor Valisneide, observar o aumento da prática deste crime pelo número de ações que chegam ao Judiciário? Sim, parece-me que dá para observar um aumento gradativo nos tribunais dessas ações envolvendo o tráfico de mulheres, principalmente, o tráfico de pessoas, que é a tipificação legal. Então, eu acho que nos últimos dez anos ou oito anos houve um aumento significativo em todos os tribunais regionais federais que são, que a Justiça Federal é a competente para processar e julgar esse tipo de delito, o crime do artigo 231 do Código Penal, do tráfico de pessoas ou tráfico de mulheres para esse fim de exploração sexual, prostituição. Então, é possível... E quais são as práticas mais frequentes? Sim, na Justiça Federal, o que se tem, assim, nesse campo de exploração sexual, nesse tipo de crime, o mais frequente hoje, até pelas incessantes operações, o crime de pedofilia na internet, que é da competência da Justiça Federal por força dos tratados. Mas também, paralelamente, a Justiça observa essa prática do crime de tráfico de pessoas, especialmente de mulheres, na quase sua totalidade de mulheres, na Justiça Federal. Aí nós temos, como prática comum mais usual dos casos na Justiça Federal, são o Brasil enviando pessoas, as pessoas enviando mulheres para o exterior, principalmente para a Europa, Itália, Espanha, Alemanha, Suíça, para esses países, para fins de exercício da prostituição, incorrendo, assim, nesse tipo de delito. Na verdade, o que se há, de um modo geral, são formações de quadrilhas. Ou seja, aquele que vai recrutar aqui no Brasil, aquele que vai acompanhar, o que vai receber e o que vai explorar a mulher nas casas de prostituição nesses países. Então, essa é a prática mais usual, principalmente para esses países. E o que é interessante é que não é só no Estado o foco. Nós temos, assim, na primeira região, uma prevalência mais de Goiás. Talvez porque as quadrilhas permaneçam mais lá. Talvez esse seja um motivo. Também dizem que as mulheres goianas são muito bonitas. têm essa questão, até eu gostaria de perguntar para o senhor, da imagem do Brasil lá fora, com o carnaval. Então, a mulher brasileira passa uma imagem de beleza e sensualidade. Isso o senhor acha que contribui para esse aumento de tráfico internacional de mulheres no país? Eu acredito que sim, mas como eu estava dizendo, não só Goiás, como Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, o Rio Grande do Norte, de um modo geral, quase todos os países, quase todos os estados, há uma disseminação dessas ações na Justiça Federal. E, na verdade, essa questão da beleza também é o que conta para esse comércio, porque, na verdade, esse é um crime, porque há exploração. Então, o produto, a matéria-prima, diríamos assim, é justamente a mulher nesse caso. E a mulher é levada para lá, claro que se vai querer uma mulher bonita, nova, porque ela precisa exercer essa profissão de ser explorada sexualmente lá mais vezes para se obter o lucro. Então, isso conta muito, até mesmo porque o Brasil, a beleza realmente, ela tem vários tipos de beleza da mulher brasileira, toda essa mistura que nós tivemos em razão da migração, de vários povos, com o indígena, essa essência. Mas o que é primordial nisso é justamente a finalidade do lucro mesmo. O que essas quadrilhas querem mesmo é o lucro, a exploração sexual é o lucro nessa atividade, porque há clientes e porque o que se quer mesmo é essa atividade lucrativa muito grande. Agora, o senhor destacou de onde elas saem daqui do país, mas e a rota internacional qual que é? A gente viu agora mesmo no programa uma decisão sobre mulheres que eram traficadas para a Alemanha. Qual que é a rota internacional mais frequente nessas ações que chegam ao tribunal? É a Europa como um todo, a Itália, a Espanha, a Alemanha, mas se ressalta muito a Espanha e a Itália como países recebedores das mulheres desse crime de tráfico de pessoas que o Brasil quer combater, o mundo todo, os países todos querem combater esse tipo de exploração. E no Brasil, aqui na primeira região, também é muito frequente a prática desse crime. nas regiões de fronteira, daí pega a Venezuela, Bolívia. Que informações que o senhor tem sobre essa questão desse crime, da prática desse crime nas fronteiras, nas nossas fronteiras? Sim, o Brasil, a saída pelas fronteiras muitas vezes nos países vizinhos. O Brasil, ele é, nesse crime da migração internacional, o tráfico internacional de pessoas, no caso para fins de prostituição, o Brasil tanto é rota, ele é também a origem que ele manda, que é o mais frequente, mas ele também é recebedor, em certo modo, dessa prostituição mais fronteiriça, uma prostituição mais, diríamos assim, dessas regiões mais pobres e fronteiriças, que há uma migração não só do Brasil para lá, para as cidades fronteiriças, como também desses países para o Brasil. E aí não se tem muito, com muita frequência, as ações na Justiça Federal, nesse caso fronteiriço, mas é um fato que também, o Brasil tem uma fronteira muito grande, é um fato que também existe essa atividade, essa incorrência desse evento, dessa transmigração para esse fim de prostituição. Agora, mais de uma prática desse crime, tem aquele caso que o aliciador engana a pessoa que ela vai trabalhar, digamos, numa outra profissão e chega lá, ela é colocada como prostituta, tem alguns casos que as meninas já vão sabendo que vão trabalhar numa boate, que situações que existem nesse caso do tráfico? É, em princípio são três, são três situações, né? A primeira situação, aquele caso em que a pessoa não sabe, é convidada para ir à Europa, por exemplo, como garçonete, como arrumadora de um hotel, né? Ela não sabe realmente, pensa que vai exercer uma outra profissão lá, não sabe que vai exercer o trabalho sexual. E chega lá, é enganada e acaba num outro país, uma outra língua, realmente com uma dificuldade muito grande. E esse crime, dentro dessa valoração que se pode ter, é muito grave, né? Porque fere realmente a dignidade humana e está embutida aí a violência, a fraude, de maneira muito mais evidente. A outra situação, que é o mais comum nas ações, é aquela em que a pessoa já exerce aqui a profissão de prostituta ou garota de programa, que é muito comum, e vai para o exterior achando que vai ganhar mais dinheiro com o intuito de lucro, chega lá e vê que as condições são desumanas de trabalho, né? Também aí houve fraude, porque se enganou, né? A pessoa chegou naquele local, não foi trabalhar em hotel, não foi trabalhar na casa de ninguém, foi realmente para um bordel, para alguma, tive uma casa de prostituição e explorada. Em qualquer situação é ilegal. As duas são crimes, são atipificadas. A terceira é a que os tribunais aqui, inclusive o TRF, aqui a desembargadora Mônica, a desembargadora Tourinho Neto, todos firmaram posição, com vários votos aqui, em várias situações, em que as pessoas já eram prostitutas e tinham consciência da prostituição e iam para lá, e lá foram enganadas. É a situação, então, mais comum, né? Qual a penalidade para esse tipo de crime? É uma penalidade grande, já que é uma prática que vem aumentando, assim? Então, a pena é dura e foi aumentando cada vez mais. Quando, por exemplo, é contra uma pessoa mais vulnerável, como uma criança, como um portador de deficiência. Com as meninas, né? E aí, naturalmente, que a pena é muito maior, ela pode chegar até a metade. E o juiz que vai valorar isso? O juiz vai verificar a participação de cada um, O juiz vai verificar também a situação, se houve violência, se houve a fraude, se toda essa situação, essas chamadas circunstâncias judiciais, o juiz vai analisar e, para o fim de aplicar a pena devida nesse tipo de delito de tráfico de pessoas. E essa é a melhor forma de coibir esse tipo de crime? Nós temos, penso assim, que são a necessidade de várias outras frentes, né? Nós, enquanto há todo esse comércio lucrativo, sempre vai haver interesse na prática desse crime, né? Altamente lucrativo esse campo da prostituição, do mercado sexual, em que o tráfico de pessoas se insere nisso aí. Então, não só a punição, mas também acho que a prevenção, que se possa pensar nisso, né? Do próprio poder público, a estrutura aí da, tirar as pessoas da linha da pobreza, entre outros campos aí, né? Estruturar melhor as famílias. Informações, campanhas, denúncias. Informações, campanhas, é verdade. Tudo isso, acho que pode, é válido. Acho que o Brasil está avançando nesse campo aí, aos poucos. Obrigada, doutor Valisney. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa, enviando sugestões para o e-mail inteiroteor.trf1.jus.br Confira também nosso programa no portal do Tribunal, no endereço trf1.jus.br Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri